Tem gente que quer o que você tem, mas não quer pagar o preço que você pagou para chegar até esse lugar, para ter este algo que está sendo cobiçado por muitas pessoas. Nos disse a palavra do Senhor que José, ele ganhou. Ele ganhou uma túnica, está lá, de várias cores. Ele ganha, ele não compra. E ele ganhou essa túnica por seu esforço. Ele ganhou essa túnica por ser o favorito do seu pai, por ser obediente. E tem coisas que a gente ganha e que causam a inveja danada, em gente desocupada. Deus sabe quem são os desocupados que estão aí invejando este algo que deixa o Deus. Deus sabe que são essas pessoas que estão tramando as ocultas para colocar as mãos naquilo que Deus entregou a você. A Bíblia nos fala que os irmãos de José agora tramam a mão contra ele. Para tirar o que? Tirar a túnica. Tem túnica que está incomodando. Pessoas que não se esforçaram, pessoas que não trabalharam, estão querendo ofuscar o teu brilho neste lugar. Um certo dia, a cobra perguntou, o vagaluno perguntou para a cobra porque ela queria comê-lo, porque ele não fazia parte da sua cadeia alimentar. E a cobra disse, não, você não faz parte da minha cadeia alimentar, mas o teu brilho está me incomodando. Essa palavra é para você que você não sei o que é que acontece. Tem pessoas incomodadas comigo sem eu fazer nada. É, sabe o que eles não estão suportando? Não estão suportando o teu brilho, não estão suportando ver o teu sucesso, não estão suportando ver você progredindo, ver você adquirindo conhecimento nesta área, ver você subindo mais um degrau. Ele estava vestido de honra. Então nos diz a palavra do Senhor, que eles tramam para tirar a túnica de José. E eles tiraram aquela túnica. Imagino eu, que cada um usou aquela túnica, mas não deu. Não deu em cada um deles. Sabe o que eu aprendo com isso? O que Deus dá para nós, vem com numeração. A numeração é tua. A forma é a tua. E se alguém tentar usar, não vai funcionar. Não vai dar certo. Sabe por quê? Você tem a sua digital. Deus sabe quem é José. E Deus sabe quem são os invejosos. E Deus sabe quem se esforça para conseguir realizar seus sonhos. E Deus sabe quem são os desocupados. Que não se esforçam e fica querendo puxar o tapete. Daqueles que estão se esforçando. Daqueles que estão lutando. O Senhor sabe as tuas lutas diárias. E já que eles não conseguem usar a túnica de José. Eles rasgam. Rasgam. Matam um cordeiro, um cabrito. E suja com sangue. Está entendendo? Ensinando ali uma situação. Inventando uma mentira. Para tirar José de cena. Deus está dizendo para você. Que ele está vendo tudo. Ele sabe quem está armando. Ele sabe quem está preparando o cenário. Para destruir com teu nome neste lugar. Ele sabe aqueles que estão querendo ficar. Com aquilo que o próprio Deus te deu. Ele sabe quem está querendo ocupar o teu lugar. A tua posição. Mas ele me trouxe aqui. Ele está dizendo não. Com eles não vai funcionar não. A tua túnica na mão deles não vai dar certo. Ele não tem. Não tem a mesma forma. Não vai caber não. Não vai caber. Tem gente que já está se explodindo de raiva. Porque achou que o segredo estava na túnica. Esqueceram ele. Que o segredo estava na obediência. A obediência ao Pai. O Pai tem mais para te dar. E você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Nos diz a palavra do Senhor. Que eles jogam dentro da cisterna. Tentam enterrar José. Matar José. Mas esquecer de um detalhe. Que José era semente. Deus me trouxe aqui. Para dizer. Você é semente. Não vão conseguir esconder você. Não vão conseguir esconder você por muito tempo não. Não vão conseguir ofuscar o teu brilho. Não vão impedir. De crescer. Aquele que Deus escolheu para vencer. Você é um escolhido de Deus para vencer. E se você sabe do processo da semente. Primeiramente. Ela tem que morrer. O grão tem que morrer. Para depois ele germinar. Deus está dizendo para você. Você está adquirindo experiência. Maturidade espiritual. Daqui a pouquinho o Senhor. Vai fazer você aparecer. Você vai aparecer sem querer neste lugar. A semente do aumento. Do avanço. Do sucesso. Já está indo em tua direção. A inveja não te mata neste lugar. A inveja não vai ofuscar o teu sucesso neste lugar. A inveja não vai impedir. Você. Você de evoluir nesta área. Não. Tentaram te prejudicar. Tentaram te enterrar. E Deus está dizendo. Eu estou dando crescimento. Eu estou dando crescimento a você aí neste lugar. José entra na cisterna. Mas ele saiu. Ele saiu. Aleluia. Glória a Deus. Para um lugar onde muitos acharam que ali seria a sua morte. Tem lugar. Que tem pessoas que acham que ali vai ser a tua derrota. A tua destruição. E Deus está dizendo para você. Não te preocupa não. Que eu vi o mal que te fizeram. E o mal que te fizeram. Eu vou fazer com que se torne um bem. É. Teve mão que deu uma ajudinha. Ajudinha na tua colheita. Teve mãos que te empurraram. Para o crescimento. Você crê nisso? Te empurraram para o crescimento. A mão de Deus. Está sobre a tua vida. E Ele manda te dizer. Ei. Eu sou contigo por onde quer que você andar. Por onde quer que você andar. Eu sou contigo. Sabe para quê? Para trazer recompensa. Recompensa pelo teu esforço. Recompensa para a obra que foi feita naquele lugar. Recompensa para a tua obediência. Quando você é obediente. As leis do Senhor. Seus estatutos. Ao invés de você correr atrás das bênçãos. As bênçãos do Senhor. Vai te acompanhar. Bendito será você no campo. Bendito será você na cidade. Por onde você andar. A mão de Deus. Vai te dar o crescimento. Onde José colocava as mãos. Prosperava. E Deus me trouxe aqui para dizer. Eu tenho mistério nas mãos. Vai colocar as mãos e vai prosperar. Em terra que ninguém não te dava nada. Em terra que alguém dizia. Não. Aqui não tem como crescer. Aqui não tem como ser destaque. Aqui não tem nenhum padrinho. Não tem ninguém para ajudar. É. Teve gente para te empurrar. Teve gente para tentar te eliminar deste lugar. E Deus está dizendo para você. Sou eu que faço você crescer neste lugar. Sou eu que coloco a tua história em destaque. Daqui a pouquinho. Eles vão saber. Da história do sonhador. Da história do sonhador que sofreu. Que foi traído. Machucado. Ninguém deu valor. Mas do céu. O Senhor. Um boa fé. Do céu. O Senhor. Lá para Xandará. Trouxe honra. Eu quero profetizar um tempo de honra aí. Neste lugar. Um tempo de crescimento aí. Neste lugar. E daqui a pouquinho você vai agradecer. As mãos que tentaram. Te enterrar. Porque vai ser essas mesmas mãos. Que vão atlarar o dia. A tua colheita. Nos diz a palavra do Senhor. Que José sabia lidar bem. Com os cálculos. Sabia lidar bem com a administração. E onde ele. Todas as áreas que José. Ele entrava. Ele dava conta. Ele teve sucesso naquilo. Que ele colocou as mãos. E assim vai ser com você. Amém? A inveja dos teus inimigos. Será a velocidade do teu sucesso. Em nome do Senhor Jesus. Chegou um tempo de seca. Que ninguém tinha nada. Ninguém tinha trigo. Mas nas mãos de José. Estava o comando. De todo o Egito. Tinha cereal. Tinha fartura. Tinha bonança. Nas mãos de José. Tinha a mão de Deus. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Que vai te fazer crescer. É a mão de Deus. Que vai te fazer. Ei. Prosperar. É a mão de Deus. Que vai trazer algo. Para tuas mãos. Que vai te dar o controle. O comando. Deste negócio. O diz o irmão de José. Aqueles que jogaram. Tiveram que chegar. Até onde ele estava. E quando eles chegam lá. Eles não reconheceram José. Né. O Senhor. Quando decidir mudar. É desse jeito. Né. Vai ter gente que não vai reconhecer você. Vai achar que você. Morreu. E você vai estar aí. Para dizer. Eu sobrevivi. Para testemunhar. Sou eu. José. Aqueles que vocês enterraram. Mas Deus me deu crescimento. E outra. Eu não vou ter rancor de ninguém nem mármore. Sabe por quê? Deus transformou em bem. O mal que vocês me fizeram. Agradeça. Pelas portas fechadas. Agradeça. Pelas mãos que te jogaram. Agradeça. Por aquela túnica que tiraram de você. Porque o que Deus está trazendo para você. É coisas grandiosas. É coisa que a pessoa vai olhar e não vai nem reconhecer. Não vão acreditar que você vai trabalhar nesta empresa. Não vão acreditar que você vai estar no comando deste negócio. Não vão acreditar que é você que está liberando este algo. Deus trazendo. Eu estou colocando as tuas mãos para tu saber que eu sou Deus. Eu estou colocando você nesta posição para você saber que eu sou Deus. Sou Deus que vou recompensar os anos que você passou no calabouço. Sou Deus que vou recompensar o tempo que você passou naquela cisterna. A dor que você sentiu em estar sozinho. E Deus está dizendo para você. Eu estou trabalhando de uma forma. Que você vai agradecer por muita coisa que aconteceu. Você vai ter um lindo testemunho para ser contado neste lugar. E Deus é quem dá honras e glórias. E se Ele quer te honrar. É porque Ele quer ser glorificado através da sua história. Levanta as suas mãos aí, Jesus. Que a semente do aumento, do sucesso, do avanço, do crescimento, esteja nas tuas mãos. Que o meu Deus venha dar crescimento naquilo que você se propôs a fazer. Nesta área a qual você está trabalhando, nesse projeto, qual você está fazendo. Que o meu Deus coloque você em destaque. Que o meu Deus venha abrir as comportas do céu e a chuva. Para que essa semente venha a germinar. E eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Uma colheita 30, 60 e a 100 por 1. Profetizo, pois é claro que ao invés de tomar emprestado, você ainda vai emprestar muita gente. Você vai abençoar muita gente. Principalmente aqueles que um dia te desejaram mal. Você vai pagar com bem tudo aquilo que fizeram contra você. Neste lugar, eu recebo e concebo essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vou voltar aqui para testemunhar o meu milagre. Amém? Que Deus te abençoe.